Tá pegando certinho esse pé bem? Beleza, então. Eu já fiz a ficha de avaliação da minha cliente, tá aqui. Essa daqui é uma das partes mais importantes fazer, a ficha de avaliação. Aqui é onde eu vou descobrir sobre o pé, eu vou saber qual é o fototipo, aqui eu vou saber qual é o grau de ressecamento, aqui eu vou descobrir se ele tem calosidade. É na ficha de avaliação que eu vou descobrir com a cliente se ela tem algum problema de saúde que é contraindicado fazer o procedimento ou se ela tem algum problema de saúde que pode fazer o procedimento, mas com alguma restrição. No caso da nossa cliente, ela é lactante, então ela não vai poder usar o creme de ureia. Não vai poder usar. No caso, o que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar esse blend aqui que é maravilhoso. Esse blend aqui é incrível. Esse aqui é maravilhoso, tá? Por quê? Ele é um blend de 11 óleos especiais. Como gestante, nem lactante e nem quem tem ácido úrico muito forte pode usar o creme com ureia, nós indicamos esse porque ele realmente funciona, ele realmente faz efeito, tá? Então é esse que a gente indica e é esse que a gente vai usar na nossa cliente hoje. Hoje eu também vou tirar algumas dúvidas. Boa noite, boa noite, sejam todas bem-vindas. Manda um beijo para a Sergipe, um beijo para todas as sergipanas aí. Vamos que vamos, então. Então eu já fiz a ficha de avaliação da minha cliente. Nós detectamos aqui, ó, que ela tem um biotipo 2, ela tem um grau de ressecamento 1, só que aqui em cima ela tem uma certa calosidade. O que que acontece quando um pé, ele tem mais de 2 graus de ressecamento no mesmo pé? Ele tem que trabalhar com tempos diferentes. Se o pé aqui, ó, é um pé mais fino, aqui é mais grosso. Se eu deixar mais tempo aqui, o mesmo tempo que eu deixar aqui embaixo, aqui em cima, vai absorver mais do que o produto, do que a pele vai, tem que absorver, e aí pode dar algum problema, tá bom? Vamos falar sobre a verdadeira plástica dos pés. Primeiramente, hidracalo. Esse é o produto para a plástica dos pés. Existem outros produtos que você pode fazer a plástica dos pés? Pode sim, só que são produtos mais caros. É bom, só que ele sai muito mais caro. Esse produto aqui, ó, como eu já precifiquei ele, eu gasto apenas R$1,66 por cliente. Tem produtos que você gasta R$5,00, R$6,00 por cliente. Então, olha só, você gasta 5 vezes mais por cliente. Então, por mais que seja tão bom quanto esse aqui, acaba saindo num preço melhor e você consegue ter o mesmo resultado. Quem é minha aluna de qualquer curso ganha 20% de desconto em qualquer produto na JM Belas Unhas e alguns produtos são exclusivos para alunas, como esse sachê aqui, ó. Ele vem 5 mini sachê, que esse aqui é um produto para revenda, que você pode revender para suas clientes fazer spa dos pés em casa, tá? Mas hoje não é dia de spa dos pés, hoje é dia de plástica dos pés, mas fazendo um merchanzinho aqui, né? Mas tem que fazer um merchanzinho, porque a JM Belas Unhas que manda em tudo isso aqui, né? Então, é isso. Então, já fiz a avaliação do pé da minha cliente. Vocês podem ver que esse pé está sujo. O que que acontece? O pé, ele não pode ser lavado antes do procedimento. Dentro de 3 horas, esse pé não pode ser lavado, tá? Tem que lavar depois de 3 horas, porque o produto já é a base d'água. Se ele está úmido, ele não funciona como deve funcionar. E nós também usamos água para ajudar ele a umectar mais o algodão. Então, se ele já vem molhado, o produto é a base d'água. Nós já colocamos água em cima, aí ele dilui muito e acaba ficando ineficiente, tá? Todos os produtos você encontra na JM Belas Unhas. Essa live vai ficar salva. Eu estou olhando aqui, eu estou olhando um pouco dos comentários e vou ir respondendo, beleza? Então, vamos lá. Como esse pé aqui não é um pé muito grosso, ele tem alguns ressecamentos em volta mais grosso, Eu não posso deixar ele muito tempo, tá? Então, eu também não posso deixar uma espessura muito fina. Não, essa live não vai passar no YouTube. Ela vai passar depois no YouTube, mas agora não vai. Então, vamos lá. Para vocês verem aqui, coloca aqui o outro pé pertinho. Para vocês verem a diferença, está mostrando bem? Pode. Essa aqui é a diferença dos pés, ó, lisinho. E isso é porque eu nem passei o olhinho ainda. Isso aqui eu não passei, ó. E está lisinho, 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 bonitinho, limpinho, ó. Bem macio, sem ressecamento. Então, esse é o resultado da verdadeira plástica dos pés. E nessa aula de hoje, vocês vão aprender muito mais do que esses cursos baratinhos, que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Mas é lógico que quando eu falo todo o passo a passo, aí você vai me perguntar assim, Jean, então você vai mostrar todo o passo a passo? Eu preciso fazer o curso? Obviamente que você precisa. Por quê? No curso, você vai aprender a fazer a avaliação correta. Então, você vai entender sobre os seis fototipos que tem. E você precisa aprender sobre os seis fototipos. Por quê? Cada fototipo vai influenciar no grau de ressecamento, vai influenciar no resultado, vai influenciar no retorno, vai influenciar numa série de fatores. Outra coisa, você tem que avaliar graus de ressecamento. Para cada grau de ressecamento, vai ser uma espessura de algodão e vai ser um tempo que a gente deixa o produto agindo, tá? Então, um pé de grau 3, você precisa deixar mais tempo. Só que existem as exceções também. Sim, então, tudo isso eu explico no curso e é por isso que é muito importante você fazer o curso. Já estou colocando o meu cronômetro, porque ele já está funcionando aqui, o produto já está começando a agir, então, a gente já precisa deixar esse produto, já precisa contar o tempo aqui, tá? Para saber, para não deixar passar o tempo, tá? O que mais que você também aprende no curso? Além de tudo isso, você entende sobre estrutura da pele. Hoje me fizeram uma pergunta assim, por que resseca mais no calcanhar? Isso você entende tanto na parte de estrutura da pele, quanto também na parte que você vai aprender sobre os fototipos. Aí lá você vai entender por que que pessoas com fototipo 6 tem mais ressecamento do que pessoas com fototipo 2. Então, lá é nessa aula que você vai aprender. Como eu falei antes, para quem não pegou no comecinho, a nossa cliente é lactante e é na ficha de avaliação que você identifica tudo isso. Como ela é lactante, ela pode fazer o procedimento normal, tá bom? O que que ela não pode fazer? Ela não pode usar o creme com ureia. No caso, eu indico um blend que eu uso, que ele é maravilhoso, ele tem um resultado incrível e são poucos produtos no mercado, tá? Com um resultado tão bom como esse óleo. Depois eu vou mostrar, tá? Então, ó, o algodão aqui embaixo, ele ficou um pouco transparente. Nós não podemos deixar ele muito transparente aqui embaixo, porque aqui é o maior grau de ressecamento. Aqui não tem problema, tá? Então, eu preciso que o pé venha um pouquinho mais pra cá, pra dar uma olhada aqui. O algodão nunca pode ficar passando pra cima, porque senão ele vai pegar numa pele que não pode ser feito o procedimento. Quando você estuda a estrutura da pele, você vai entender qual pele você pode fazer e qual pele não pode fazer. O hidracalo, a plástica dos pés, ele é um procedimento para a região plantar, tá? Palmo plantar são regiões que têm digitais, tá bom? Não são outra pele como um exemplo aqui do lado, ó. Você pode ver que aqui não tem digitais. Então, aqui não pode ser feito. Se o produto cair aqui, ele vai, assim, ele vai causar um pouquinho de danos, dependendo da quantidade e tudo, tá? Então, por isso que você não faz nessas outras regiões. É, realmente. É, a gente fica nós três o dia, o dia todo junto. Oi, Giovana, tudo bem? Ó, meninas, agora eu já coloquei aqui, agora eu vou borrifar a água. Vai ficar. Pronto. Agora eu vou usar a botinha, lembrando que a botinha tem que ser botinha. Opa, tava esquecendo do dedão. Então, apesar do dedão, ele não ter praticamente grau de ressecamento, ele não ter muito ressecamento, esse dedão aqui a gente pode fazer. Então, eu vou colocar um algodão bem fininho. Não vou colocar muito. Tem que respeitar a área de segurança. Em que momento dá parafina? Parafina não se usa. Na aula Mecanismo de Hidratação, você entende o motivo. Mas o que eu já posso adiantar aqui pra você, é que a parafina, ela não tem nenhum componente que hidrata, tá bom? A parafina, ela é derivado, ela é feita de petrolato. Petrolato é derivado do petróleo. E o que que ele faz? Ele apenas deixa a pele oleosa, dando um aspecto de hidratada. Mas quando você tira a parafina, ele não hidratou. Ele simplesmente deixou a pele oleosa, com aspecto de hidratada. Dentro da aula Mecanismo de Hidratação, você entende como funciona toda a hidratação da pele, por que que se usa a ureia, por que que você consegue fazer com um desse aqui, mais sebo de carneiro, nada desses produtos, eles hidratam. Existem alguns cremes que conseguem, sim, fazer um... ter algum pequeno resultado. Mas... Sim. Sim, coloquei no pé todo. Sim, tem que respeitar as regiões de segurança. Você usa a bota térmica? Não, não vou usar a bota térmica. A bota térmica é só para quando tiver muito frio, tá? Qual o peste que você está usando? Nós estamos usando o hidracalo. Esse é o produto, o melhor produto para a plástica dos pés. Como eu disse, existe outros produtos que você pode fazer, mas ele acaba saindo muito caro. Outros produtos, não adianta você fazer um exemplo como o repôs. O repôs, ele também vai fazer a emoliência. Por quê? Esses dois produtos são emolientes. Mas, o repôs, ele é um emoliente feito para cutículas. Como a cutícula é muito fina, é muito diferente do pé, ele não tem a mesma eficiência. Acontece que você gasta muito produto para não ter o mesmo resultado. Daí acaba aqui um exemplo. Esse pé eu vou deixar 10 minutos. Se você for usar repôs, você tem que deixar 30 minutos e não vai ter a mesma eficiência. Pô, para que você vai perder 20 minutos da sua vida, sendo que você pode comprar um produto num preço maravilhoso, um produto que, com um terço do tempo, você consegue o verdadeiro resultado, enquanto o outro não vai atingir, nem com 30 minutos, o verdadeiro resultado. E o que é o verdadeiro resultado? Vocês vão ver daqui um pouquinho o que é o verdadeiro resultado. Porque quando você usa repôs em alguns outros emolientes, você precisa raspar, 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 que a gente usa o bisturi sem corte. Ele está usado aqui porque a gente já fez o outro pé. Então, o outro, você vai raspar, 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 para tentar deixar um pé lisinho, sendo que esse fato de você raspar, 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 pode ocasionar um efeito rebote, e aí você vai ter problema com a sua cliente, você vai ter problema dela vir com o pé pior do que, voltar com o pé pior do que veio, e aí você vai ter que dar uma assistência médica, você acaba tendo um custo com essa assistência, a não ser que você vai negligenciar, você não vai reparar os danos, mas o correto de um verdadeiro profissional é reparar todos os danos causados por um procedimento errado, e aí vem a cliente com o pé pior do que voltou, você vai ter que encaminhar ela para um profissional, que você vai gastar tipo 300, 400, 500 reais em uma consulta, mais o remédio, então por isso que você tem que aprender da forma correta o verdadeiro procedimento da plástica dos pés, para que você não cause um problema parecido, um problema que eu, tipo um problema que eu citei, para não sair caro para você, por isso que eu faço, por isso que eu falo, não faça esses cursos baratinhos, esses cursos baratinhos, ele, você já ouviu aquele ditado, o barato sai caro, em janeiro eu tive mais de centenas de alunos que chegaram no nosso curso, chegaram através de mensagem, chegaram até nós, com relatos, de que fez um curso baratinho, de 49,90, de 79,90, e aprendeu com os produtos, aprendeu a borrifar, você nunca usa um borrifador, com hidracalo, se você usar o hidracalo no borrifador, você vai respirar, a sua cliente vai respirar, e aí vai acabar dando problema, vocês vão ficar mal, vocês vão ficar ruim, dependendo do tanto que inalar, vocês podem ir para o médico, eu estava vendo aqui, as minhas alunas, estão todas aqui, muito caro, a Carol, depois que fez o meu curso, 100 clientes no próximo mês, ela fez o curso, depois do curso, 30 dias depois, ela conseguiu 100 clientes a mais, então, esse é o resultado, de um curso bom, porque no curso da plástica dos pés, eu não só ensino, a plástica dos pés, eu além da plástica dos pés, eu te ensino, você realmente se tornar, uma profissional de sucesso, porque lá você vai aprender, sobre vendas, lá você vai aprender, sobre precificação, lá você vai aprender, sobre como vender mais, para suas clientes, mas Jean, o que é vender mais, para suas clientes, enquanto a gente tem, mais um minuto aqui, eu vou explicar para você, a sua cliente, ela, ela vai vir fazer, a plástica dos pés, ela vai precisar, o creme com ureia, então, você pode ter esse produto, que minhas alunas, ganham uma condição especial, para comprar, num preço baixíssimo, para conseguir revender, e ganhar dinheiro, então, ela vai precisar, desse produto aqui, creme hidratante nutritivo, com ureia, só que ela, também, consegue, você consegue vender, isso aqui, porque esse caldo a pés, é maravilhoso, então, ela vai, você pode vender, esse sachê para ela, então, a sua cliente, que ia vir, consumir 35, 40, 50, ou 60 reais, você já vendeu, para ela, um creme com ureia, um pacote, de sachês, que ela vai conseguir, fazer 5, spa dos pés, aí, você pode, também, adicionar, a caneta hidratante, com cutícula, caneta hidratante, de cutícula, aí, você já faz, pé e mão, você já faz, spa dos pés, você já pode, dar de brinde, para ela, massagem, reflexo podal, você já faz, o detox das unhas, quando você, vê, a sua cliente, que gastava 35 reais, agora, já gasta 100, 150, 120, 80, 70, então, você, mais do que, dobra, seu faturamento, e existe, uma aula, que eu ensino, tudo, como você faz, uma venda, sem ser, uma venda forçada, sem ser, uma coisa chata, então, ali, na próprio procedimento, você vai vendendo, para sua cliente, tá, então, é, é isso, que nós fazemos, o nosso curso, nós, transformamos, profissionais, profissionais de sucesso, e não apenas profissionais, que faz a plástica dos pés, tá, não pode, não pode, tá, ó, já vou começar a tirar, olha, para vocês verem, a nossa cliente, ela tem uma cócegas, né, cócegas e soluço, cócegas e soluço, na mesma live, depende, depende do biotipo, depende do grau de ressecamento, vai depender da sua, ó, vai depender do, da avaliação, que você fizer da sua cliente, esse aqui, eu vou deixar 10 minutos, apenas, quando eu chegar aqui, vai dar aproximadamente 12 minutos, lembra aqui, aqui, ó, ele ainda, eu posso fazer assim, ó, eu posso, como ali, ele, ele tá mais grossinho, eu posso tirar aqui, ó, deixar só em cima, humectando ainda, e depois eu volto, a gente vai abrindo aos pouquinhos, assim, ó, para ir fazendo, o pé da cliente, aos poucos, tá, onde compra esse produto? Na JM Belas Unhas, todos esses produtos, você encontra na JM Belas Unhas, entre em contato no WhatsApp, que tá no link da minha bio lá, manda uma mensagem, Padri, ela, inclusive, ela tá com um presentinho, esperando vocês lá, mas depois eu falo, sobre esse presentinho, quem entrar em contato, essa semana, vai ganhar um presentinho, tanto, para quem comprar o curso da plástica dos pés, para quem comprar produtos, olha só, vocês entenderam, por que que você precisa, usar, e fazer, a verdadeira plástica dos pés, em 10 minutos, nós já, conseguimos, esse resultado aqui, então, agora a gente vai retirar o resto, tá, ó, tô tirando devagarzinho aqui, para vocês verem, tá, Cobra por grau, ou, cargar o valor, ou, não, acontece que o seguinte, não adianta você cobrar, preço separado, por que, a pessoa de grau 3, ela vai vir mais vezes, fazer com você, porque só uma sessão, não vai adiantar, então, você vai acabar ganhando, muito mais dinheiro, com essa pessoa de grau 3, do que a de grau 1, então, não adianta você cobrar, um preço maior, porque ela vai vir, é, voltar a fazer com você, mas, mas, eu tenho muitos relatos, de que quando você faz, o procedimento da forma, errada, quando você não faz, um bom atendimento, essas clientes, podem vir com grau 1, grau 2, ou grau 3, que elas não voltam, porque o que fideliza, não é simplesmente, a qualidade do serviço, mas sim, além de tudo, o atendimento, esse bisturi aqui, isso, se o pé da frente estiver, muito ressecado, pode fazer? Opa, é para isso que serve, esse procedimento, para quando o pé estiver, muito ressecado, para quem é contraindicado, o procedimento? Para quem é contraindicado, tem uma aula dentro do curso, que a gente ensina tudo isso aí, porque se eu fosse falar só sobre contraindicação, nós demoraríamos aí uns 20 minutos, que é o tempo da aula que tem lá dentro do curso lá, e existe várias contraindicações, e existe várias doenças, que você pode fazer, só que com restrição, como a diabetes e o ácido úrico, então é um procedimento diferente, prontinho, o pé agora está, a metade, a metade do procedimento, está pronto. O ciclo de renovação celular, ele dura 25 dias, desculpa, de 15 a 28 dias, esse é o ciclo da renovação celular, só que, cada cliente, é diferente, cada ser humano é diferente, então, você precisa ver resultado, por isso que você tem que lixar, por isso que o procedimento, ele é metade lixando, e metade raspando, se você raspar muito, você danifica o pé da sua cliente, porque no polimento, você vai tirar, e para que serve o polimento? Para retirar o resíduo de produto, porque tudo isso aqui que está saindo, é pele com produto, se você não tirar isso, o pé da sua cliente, vai voltar daqui dois dias, descascando, tá? Então, em relação ao tempo, por isso, a importância de fazer o curso, porque lá, você vai aprender sobre, estrutura da pele, você vai aprender sobre, classificação genética, que aí, você vai aprender sobre fototipo, você vai aprender também, sobre graus de ressecamento, você vai aprender mecanismo de hidratação, um exemplo, se a sua cliente, ela faz o procedimento, e não dá continuidade, na hidratação em casa, o pé dela vai ressecar mais, então, sendo que, talvez, ela só voltaria daqui dois meses, daqui um mês, só que aí, ela não hidrata, ela vai voltar antes, também tem uma aula explicando, você vai ter que refazer o procedimento, você vai ter que fazer um choque de emoliência, o efeito rebote, o efeito rebote, é choque de emoliência, mas dependendo do caso, você vai ter que encaminhar ela, para um dermatologista, por isso, pode sim, você pode usar micromotor, só que, o que eu indico para você, se você for usar micromotor, você precisa ter uma boa destreza, no micromotor, porque aquilo lá, se você colocar ele no pé errado, um exemplo, se você lixar assim, você corta o pé, então, ele tem que ser lixando, igual você faz com a lixa normal, mas é maravilhoso o micromotor, em breve, eu também vou estar com o micromotor, que olha, precisa de braço, às vezes, estou fazendo o curso, é maravilhoso, qual lixo eu estou usando? eu estou usando, lixas descartáveis, peraí, tem que ser no seu, olha no meu olho, você evita repouso? não, antes eu falei sobre o repouso, o repouso, vai acontecer que você vai, usar um monte de repouso, você vai deixar ele, 30 minutos, e não vai dar esse efeito, que vocês viram agora, e qual que é o efeito? é deixar, a pele tão molinha, tão molinha, que facilmente, você retira, agora, se você usar repouso, você vai deixar ele, 30 minutos, ele não vai, deixar molinha a pele, aí você vai, raspar, 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 e aí você acaba criando, um efeito rebote, no pé da sua cliente, danificando o pé da sua cliente, em alguns casos, você tem que encaminhar ela, para um dermatologista, ou uma podóloga, e aí você vai, aí vai custar caro, para você, hein? Está terminando. Pode usar em pé, porque tem queratose, não sei se esse nome é correto, mas é em caso, que se forma por um constante de termos. Sim, inclusive a queratose, você faz de 7 em 7 dias, você só tem que lembrar, que você tem que identificar, se é calo interno, ou se é calo externo. Calo interno, você nunca faz, tá? Pode ser feito em pé, com rachaduras, que já estão com feridas? Não, se você, se você, colocar o hidracalo, em qualquer ferida, a sua cliente, vai pular, da maca, e ela vai ficar chateada, com você, e depois, provavelmente, vai ter que ir para o hospital. Tá, eu preciso neutralizar o produto agora, por isso que a gente usa álcool, tá? Só que é o seguinte, algumas pessoas falaram assim, mas mesmo eu usando álcool, o pé descascou depois de 2 dias. O que que acontece? Você retira o produto, é, raspando, e pulindo. o álcool, ele só vai neutralizar um produto que ficou aqui por cima, uma casquinha, coisas assim. Aquilo que penetrou lá para o fundo, o álcool não vai, não vai fazer o efeito, até porque o álcool evapora. Então, olha que maravilha que ficou esse pé. Ó, não, chega mais perto, por favor. Vira para cá, assim, olha que maravilha esse pé. O que é efeito rebote? Efeito rebote, é um efeito ao contrário do que era para ser, que era para ser feito. O efeito rebote é assim, ó, vou explicar para vocês. A calosidade é um efeito rebote natural do organismo. Toda vez que o organismo, ele precisa se proteger, ele cria uma proteção de queratina, que é formada os calos, tá bom? Um exemplo do que é a proteção do organismo. Quando a gente faz um corte, forma aquela casquinha, aquela casquinha é uma proteção do organismo, para fechar a ferida. Quando o pé fica em atrito muito forte, igual aqui com a sandália, ele cria esses calinhos. Dependendo se a pisada é errada, ele cria esses calinhos. Por quê? O atrito é muito grande, como ele tem atrito muito grande, ele entende que ali precisa de uma proteção extra, senão vai machucar. Porque o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, naturalmente, o organismo cria-se a proteção. E o que é o efeito rebote? É quando, feito o procedimento da forma errada, o organismo entende que ele precisa se proteger daquela possível machucado, daquela possível ferida, da possível lesão. O que ele vai fazer? Ele vai criar o efeito rebote. Ele vai começar a produzir muita queratina, ele vai produzir a sua proteção e daqui 2, 3, 4, 5 dias o pé está feio novamente, o pé vai estar com calinhos, ele vai estar com muito ressecamento. Enfim, esse é o efeito rebote. Dependendo do caso que você, dependendo da forma errada que você faz, ele pode até cortar, ele fica tão sensível, sensível, tão sensível, que a pessoa não consegue colocar o pé no chão. É... Claro que é para fazer a cutilagem, quanto para a cutilagem ou não? Não. Você só vai fazer a cutilagem depois que você finalizar 100% a plástica dos pés. Por quê? Quando você vai fazer uma cutilagem, você abre microvasos. Tá? Se você derrubar muito hidracalo aqui dentro, porque é diferente, o hidracalo você usa também para a cutilagem, mas é uma gota, 10 segundos, e depois você passa álcool. Aqui, se você escorrer muito produto num bifezinho que você tira alguma coisa assim, vai entrar, vai criar uma ferida muito pior, e aí vai dar um problema muito sério. Tá? Então, agora nosso pé está feito, vocês viram que é simples. Por que que é simples? Porque é feito da forma correta, com os produtos corretos, e não é feito a falsa plástica dos pés. Então, o que vocês aprenderam hoje é que o que vocês estão aprendendo é a verdadeira plástica dos pés. E o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai esfoliar esses pezinhos. Tá? Agora a gente vai esfoliar os dois pezinhos. Ele também ajuda, a esfoliação também ajuda se ficou algum algum resíduo de produto. Obrigado, Mel. A queratose, o tempo que você vai deixar o produto agir na queratose, dependendo do nível de queratose. Por isso que você tem que entender de graus de ressecamento, por isso que você tem que entender sobre queratose. Na aula, no curso, eu ensino também sobre as queratose, sobre os calos internos e calos externos. Os calos internos você não faz. Tá? Os calos internos, ele é diferente. Tá? Pronto, 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 pronto. Nós já estamos aqui. já, agora nós podemos limpar esse pezinho, tirar o, o resíduo de esfoliação, do esfoliante. Meninas, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem entrar em contato essa semana com a Adri, no WhatsApp, que é esse WhatsApp que tá fixado aí, tanto pra comprar o produto, quanto pra comprar o curso, vai ganhar um presente. Pra quem comprar o curso, é um presente. Pra quem comprar produto, é um outro presente. Agora é o seguinte, é, só que é só essa semana, tá? Outra coisa, pra quem é nossa aluna, você consegue comprar todos os produtos na JM Belas Unhas, com desconto de 20%, 20% de desconto, tá? Então você consegue comprar todos os produtos, alguns produtos pra revenda, pra você vender mais, pra mesma cliente, pra você dobrar, pra você triplicar seu faturamento, você também encontra na JM Belas Unhas. Beleza? Então, ó, aqui. Agora nós vamos fazer a massagem. Como o pé da cliente não tem nenhum corte, nada, 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 eu não gosto de fazer massagens com luvas. E isso eu explico dentro de um curso que eu dou de presente pra quem faz o curso da Plástica dos Pés, que é a Massagem Reflexo Potencial. Mas como eu disse, a nossa cliente, ela não pode usar, ela não pode usar creme com ureia. Então, eu só vou fazer a massagem com um óleo, tá bom? Porque funciona também. Então, lá eu explico tudo sobre a massagem. A massagem, você não gasta um real pra fazer, e você e a massagem não dura nem, dura 10 minutos. Nem isso. Você tanto pode cobrar, opa, você tanto pode cobrar a massagem como você pode dar de presente em algumas situações que eu também explico lá. Porque, são essas situações que vai fazer você fidelizar a sua cliente. E você não precisa dar todas as vezes de presente uma massagem reflexo podal. Você dá algumas vezes pra ela conhecer o procedimento, pra ela ver que é maravilhoso, pra ela querer mais, e pra você, com certeza, vender mais pra ela. Lembrando que, com o hidracalo, você também faz o detox das unhas. e o detox das unhas também é um curso que eu dou de presente pra quem faz o curso da plástica dos pés. São seis cursos que eu dou de presente pra quem... São cinco cursos que eu dou de presente pra quem comprou o curso da plástica dos pés. Então, o total são seis cursos mais aulas extras. Lembrar de uma pergunta... Não. Nem manicure, nem pedicure eu sou. Nada disso eu faço. Eu fiz o curso de instrutor. Inclusive, quem fez o curso, quem produziu o curso junto comigo da plástica dos pés foi a Dani. Se vocês não conhecem a Dani, a Dani é quem desenvolveu, junto com a irmã dela, o hidracalo, e foi quem desenvolveu o procedimento da plástica dos pés. Então, o curso, ele é feito junto com quem desenvolveu o curso, ou quem desenvolveu o procedimento, tá? Então, por isso que eu falo ali, vocês vão ter o conteúdo de qualidade, vocês vão beber, eu falo que vocês vão beber da fonte, porque quem faz junto comigo o curso é a Dani. E nada mais, nada menos do que a Dani foi quem desenvolveu o procedimento da plástica dos pés. A Dani, ela é uma profissional de excelência, ela explica super bem, ela tem uma propriedade no que ela ensina, que olha, só quem fez o curso sabe. Quem é minha aluna aqui e fala, como que é o curso, o que vocês acharam? A minha óleo finalizante é um blend de 11 óleos. Como a minha cliente é lactante, ela não pode usar creme com ureia. Então, a gente está usando aqui esse blend que ele é maravilhoso, que ele hidrata, tem uma ótima absorção na pele, então a sua cliente não vai sair daqui escorregando, caindo, nada. Olha, minhas alunas gostam. Olha, eu nunca usei óleo de maracujá, eu não posso falar, mas eu já usei. Pega aquele óleo, por favor, amor. Ó, existe esse óleo também que ele, ó, ele é semente de uva e ó, mais óleo de cereja, óleo de semente de uva mais óleo de cereja. Eu uso esse daqui para, para massagem, tá? Não para hidratação, mas ele é maravilhoso porque ele dá uma ajuda, dá uma hidratada. novela ou plástico filme? Ah, falando nisso, não se usa plástico filme, meninas, esqueci de falar antes lá. O plástico filme, quando você vai embolar aqui, quando você vai passar, ele aperta e começa a escorrer o caldo aqui, o produto aqui, e ele vai para o calcanhar e aí ele vai começar a agir na região do calcanhar aqui, ó, e aí vai te dar problema. Outra coisa, dependendo do pé que é um grau 3, um pé que vai demorar mais tempo, às vezes você precisa tirar a botinha, borrifar mais água porque às vezes ele dá uma secada. Como que você vai ficar tirando papel filme? É ruim. Então, não se usa papel filme, usa botinha, ah, Margean, botinha não compensa para mim. Usa saco de supermercado, mas não usa papel filme. Hoje eu estou, Andréia, cliente. Você vai deixar gravado o curso, vou mandar lá para o YouTube, vou deixar aqui também. Meninas, ó, o link para fazer o curso, o link para produtos está na minha bio, quem quiser vai lá, manda uma mensagem lá, tá? Olha meninas, está pronto, esse pé está pronto, por isso que eu falo que você precisa usar produtos corretos e fazer um curso bom, não investe em curso baratinho, sabe por quê? Porque o curso baratinho não vai te ensinar a forma correta, você não vai conseguir fazer um procedimento maravilhoso desse, não vai conseguir fazer um procedimento tão rápido quanto esse. Então, me perguntaram assim, Jean, quanto posso cobrar na plástica dos pés? A média de 35 até 60 reais, só que existe exceções que vai até 90 reais, por quê? Nesses lugares que cobra-se 90 reais, tudo é mais caro, o aluguel é mais caro, os produtos é mais caro, o pé e mão é 70 reais, 80 reais, tá? Mas vamos colocar uma média de 40 reais. 40 reais você ganha fazendo em menos de uma hora, menos de uma hora 40 reais. Quantos que você ganha para fazer um pé e uma mão e quanto tempo você demora? Beleza? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, para fazer todo esse procedimento, eu gastei aproximadamente 8 reais. O produto que mais gasta é esse aqui, o Hidracalo. O frasco ele dá aproximadamente 30 pés no preço de 49 reais. Como alunas ganham desconto, vai para um preço legal. Gastei 1,66 agora na minha cliente. Esse é o produto que mais gasta. Tá? Então você não gasta nada além de 8 reais. Se você cobra 40, sobra 32 reais para você. A cada 1 hora sobra 32 reais. Um pé e uma mão você gasta aproximadamente 2 horas. Você gasta aproximadamente 18 reais em produtos. E se você cobrar 35 reais vai sobrar para você 17 reais a cada 2 horas. Olha só a diferença de lucratividade. Por isso que eu disse lucrando com a plástica dos pés. A plástica dos pés é um procedimento que você consegue lucrar muito mais. Mas, gente, eu devo parar de fazer pé e mão? Não, você não deve parar de fazer pé e mão, porque no curso eu ensino você vender mais para a mesma cliente. Então você faz um pé e mão, você faz a plástica dos pés, você faz o detox das unhas que é maravilhoso, você pode fazer o spa dos pés, você pode vender para ela o creme com ureia, você também pode vender para ela até esse óleozinho aqui, o óleo finalizante aqui, eu estou mostrando ali, mas a câmera está virada para cá, estou viajando, você pode, acontece, tem duas câmeras aqui, mas tudo bem. Então, você consegue vender muito mais para a mesma cliente. Legal? Por isso que você precisa fazer um curso bom por conta de que você não é só fazer a plástica dos pés, é fazer também, é ser também uma profissional de sucesso e é isso que nós formamos dentro do meu curso as profissionais que entram ali dentro. As profissionais que entram ali dentro, elas entram pensando que vai aprender a plástica dos pés e realmente elas não só aprendem a plástica dos pés como aprendem a verdadeira plástica dos pés, diferente desses cursos baratinhos. Só que você aprende muito mais. Tá vendo esses risquinhos aqui? Isso aqui, todos os meus produtos têm esses risquinhos. Por quê? Tem uma aula lá que eu ensino sobre como precificar para você não tomar prejuízo. Então você vai saber quanto você pode precificar para você não tomar prejuízo, para você ter lucro, para você não trabalhar de graça, para você não pagar para trabalhar, para você cobrar um preço justo. Então, ali você aprende plástica dos pés e aprende outros conhecimentos a mais. Um deles é precificar. Mas, Jean, qual que é a importância de precificar? Sobra dinheiro no final do mês para você? Você vê a cor do dinheiro no final do mês? Se você trabalha, trabalha, trabalha e praticamente não vê a cor do seu dinheiro, é muito provável que você está pagando para trabalhar. Porque quando você sabe precificar, por menos, que você trabalha, você vê o seu dinheiro. Porque você sabe que o preço está certo ou está errado. Quando uma profissional cobra R$25 no pé e mão, dependendo do que ela usa, os produtos que ela usa, ela paga para trabalhar. Então, por isso que você precisa aprender um pouco mais. Sabendo das dificuldades de vender, que a maioria das pessoas tem dificuldade de vender, no curso, eu tenho uma aula que eu ensino técnicas de vendas. Só que não estou falando de técnicas de vendas, daquela que você aborda as pessoas e gesticula e fala e fala. Não! É técnicas de vendas que ao fazer um procedimento, você vai conversando, conversando, quando você viu, a sua cliente já levou um creme de ureia, ela já levou um sachê desse aqui que vem cinco sachêzinhos de espada dos pés. Quando você viu, ela já levou uma caneta hidratante. Ixi, o que você tiver, você vende. Porque você vai aprender como numa conversa, como ali você aos poucos vai introduzindo a ideia, vai conversando. Porque esse é o seu papel. O seu papel não é só vir aqui e fazer a plástica dos pés. você precisa ganhar dinheiro. E a sua cliente que está aqui, ela está disposta a pagar. Fala-se em crise. Ah, crise, ninguém tem dinheiro. Não. Eu vejo salões lotados, lojas lotadas, empresas lotadas, vendas em lojas virtuais lotadas. Não, o dinheiro está aí. Talvez você que não está sabendo vender nem talvez atrair a cliente certa. Meninas, quero agradecer a presença de vocês. Vou responder mais algumas dúvidas aqui. O curso, quem é responsável pelas vendas do curso é a Dri. Esse telefone que está aqui embaixo, aqui embaixo, cursos e produtos, WhatsApp, é esse. o link também está lá na minha bio. Você pode entrar lá na minha bio, tem o link, você vai direto para o WhatsApp. Quem é responsável pelas vendas do curso é a Adriele. Ela está ali. Vem aqui. Vem. Ela está aqui, hoje está de câmera girl, está me ajudando aqui. Eu acho que sim. Então, ela que é responsável pelas vendas, ela explica tudo, como funciona no curso, quanto tempo de duração. O curso já está todo gravado, então, assim que confirmar o pagamento, você já pode iniciar. Assim que você já iniciar, você já tem direito dos 20% de descontos. Meninas, eu quero falar uma outra coisa. O boleto às vezes demora, então, pode ser que demora dois dias e aí, quando constar lá, você já tem acesso. Carol, Carol, você está aqui? Carol, eu quero falar de você, Carol, porque você tem um fato muito legal. A Carol, aparece aqui, olha o que a Amanda falou, estou fazendo um curso baratinho, estou odiando desde o primeiro dia, pesquisei mais, encontrei o seu canal no YouTube, faz dois dias, já estou amando, já quero fazer o curso. Manda do céu, você veio para o lugar certo, porque é isso mesmo. Cadê Carol? Carol, a Carol também veio do curso baratinho, olha a Carol, a Carol, ela veio do curso baratinho, lógico que não teve resultado, aí, ela entrou para a plástica dos pés, comigo, ela não gravava vídeos, e quando ela entrou, alguns dias depois, eu fiz um concurso lá dentro da plástica dos pés, que eu estava dando mais de 5 mil reais, não, não lembro quanto que era lá em prêmio, mas era muito prêmio, só a Carol ganhou mais de 2 mil reais em prêmios, no concurso dentro do grupo de alunas, só a Carol, isso é porque a Carol não fazia vídeos, só que como eu ensino profissionais serem sucesso, a Carol tomou coragem e gravou o vídeo, e ela ganhou com o vídeo que ela ganhou mais de 2 mil reais em prêmios, prêmios, então, ali, você, além de tudo, você pode participar de concursos, porque vai ter outro concurso esse ano, esse ano, lá dentro do grupo de alunas da Plástica dos Pés, então, vai, essa é a sua oportunidade, não faça o curso baratinho, porque o barato sai caro. e aí